Esse consórcio vai levar o profissional a atuar na atenção básica nas regiões de difícil provimento. Essa é a carência da assistência médica no Brasil. Daí o surgimento do mais médico. Só que o Brasil não pode ficar a dependência eterna de medidas provisórias e, sobretudo, de um fornecimento de mão de obra vindo de fora. Nós precisamos procurar soluções aos nossos próprios problemas. E nós temos como. Na hora em que eu crio a carreira nacional do médico, onde a porta de entrada é pelo interior, pela atenção básica, onde se acena com a garantia jurídica, onde essa carreira tem mobilidade, onde essa carreira terá avaliação, onde essa carreira oferecerá possibilidade de aprimoramento para esse profissional. Então, acho que a gente consegue solucionar esse gargalo, essa dificuldade que o Brasil tem na assistência médica. E aí será uma solução duradoura e definitiva.